Os campeões, a gente tá no flão Nossa Camila, a noite tá animada Nossa vibe, a gente não para de dançar No ritmo da música, a gente se entrega A essa energia que sua noite sabe dar Com Moscou Mula, a gente se conecta Com a música, com a vibe, com a gente mesma Moscou Mula, a gente tá no flão Com essa batida, a gente não para de dançar No ritmo da noite, a gente se entrega Essa energia que sua noite sabe dar Moscou Mula, a gente não para de dançar Moscou Mula, a gente tá no flão Moscou Mula, a vida é só nosso show Moscou Mula, a gente se leva A essa vibe, a essa energia No ritmo da música, a gente se entrega A essa energia que sua noite sabe dar Moscou Mula, a gente tá no flão Com essa batida, a gente não para de dançar No ritmo da noite, a gente se entrega No ritmo da noite, a gente se entrega No ritmo da noite, a gente se entrega Essa energia que sua noite sabe dar Moscou Mula, a gente não para de dançar Moscou Mula, a gente não para de dançar Moscou Mula, a gente tá no flão Moscou Mula, a vida é só nosso show Moscou Mula, a gente não para de dançar Moscou Mula, a gente não para de dançar Obrigado.